Nossa mano, o maior bug do Clash Royale, será verdade? Turn down for one! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje vamos começar aí com um vídeo muito doido Será o maior bug do Clash Royale? É rapaziada, parece que sim, mas nós vamos aí tentar entender o que houve, se houve e por que rapaziada Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal, como tá aparecendo aqui do lado Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo e os torneios que eu faço diariamente aqui no Clash Royale, beleza? Então é isso, agora eu vou mostrar pra vocês essa imagem aqui do lado Vocês veem aí uma vitória, porém vocês percebendo um pouco mais a fundo, vocês vão ver que as tropas lá atrás estão se movimentando Isso é normal, mas elas vão começar a bater na torre e vão derrubar a torre Ué, mas a partida não tinha acabado? Cara, e aí vocês vão ver que o negócio piora Na hora que ele clica no ok ali, você vai ver o clique no ok e ele vai pra tela aí do desafio pra ver o que aconteceu Na hora que ele voltou, olha o que acontece Isso mesmo, mais uma derrota, ele tava com 5 vitórias e 2 derrotas Fez a terceira derrota e ele ganhou o baú Isso daí aconteceu com um cara, o Zach Sky, acho que é isso mesmo assim que fala o nome dele E ele colocou lá no Reddit pra galera perguntando o que que é isso, um bug, um glitch, o que que aconteceu? E aí ele falou até pra pessoa ver, pra galera ver e de repente se acontecer com mais pessoas já ficar ligado o que é E aí eu vou colocar aqui mais perto pra vocês verem Vocês tão olhando aí ó, mais de pertinho Vocês tão vendo lá os servos do lado direito com as arqueiras por trás E aí vai chegar um gigante aqui embaixo batendo na torre principal Ó, a torre da esquerda caiu agora também E aí parece que é uma outra tropa lá também que eu não consegui identificar qual é a tropa do lado esquerdo Que também ajuda a derrubar a torre principal aí Junto com o gigante e as arqueiras por trás, junto com os servos também Cara, não dá pra entender Eu só sei que pela imagem aí que ele trouxe pra gente no Reddit Ele acabou tendo mais uma derrota e finalizou o desafio pra ele Com esse bug, com esse glitch mesmo, ele tendo ganho por 2x1 essa partida maluca, cara Isso já aconteceu com algum de vocês? Isso já aconteceu de alguma forma? Em alguns momentos aconteceu comigo, mas foi por ter caído a internet E aí na hora que eu voltei, aconteceu que já estava com uma derrota Mas no caso que ele tá mostrando aí, parece que a partida seguiu Mesmo ele tendo ganho E aí na hora que acabou, o momento que ele clicou ok lá, que finalizou, que derrubou a torre dele também Meio que inverteu, ao invés dele ganhar, o cara ganhou Mas eu queria ter visto aí o placar no replay Na agenda aí das partidas dele pra poder ter certeza se foi dessa forma Se a vitória foi computada como 3x2 Que aí confirmaria que foi realmente um bug Ou se a internet dele caiu O que vocês acham? É isso aí galera, então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês acham a respeito desse bug, glitch Suposto bug, suposto glitch Pra gente tentar entender o que houve E se alguém aqui do Brasil já teve uma experiência como essa, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido Resolvi trazer pra vocês aí esse vídeo maluco que o cara postou E eu achei interessante e trouxe pra vocês aqui no canal, beleza? Então é isso galera, espero vocês comentando aí E vou comentar com vocês aqui, beleza? Então é isso rapaziada, deixa o seu like Se inscreve no canal E mais tarde tem live de torneio pra vocês aqui no canal Bruno Clash Então se inscreve agora pra não perder mais nada Tamo junto, um abraço, é nóis Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí